graça nos ensina a tirar foto bacana gente foto primeira coisa luz do estúdio toda apagada somente a luz da luminária acesa tá eu particularmente não gosto de tirar luz com é tirar foto com luz amarela gostar a foto com luz branca apago todas as luzes todos tudo que tiver acesa eu apago deixo só a luminária acesa pega a luminária tá aqui ó luminária ó coloco a luminária aqui né e coloca minha mão aqui ó tira o celular entendeu geralmente eu coloco a luz inversa nessa minha mão tá aqui eu coloco a luz assim entendeu e por que que eu faço isso porque aí é a minha unha tá aqui minha luminária tá aqui essa parte aqui atrás aqui da da minha mão né vai tá vai ficar escura e esse é o objetivo que eu quero porque eu quero focar na minha unha por exemplo quando eu tô com a minha mão aqui ó o que que vai acontecer se eu tirar foto aqui a luz estiver assim vai acontecer que vai aparecer tudo vai aparecer minha blusa tipo meu braço todo meu relógio né e eu quero focar somente na mão então eu coloco a luz aqui tá vendo e essa parte aqui vai ficar toda escura outra coisa muito importante é ângulo né a o jeito que você você coloca a mão da sua cliente porque às vezes não soluciona mercado porque às vezes você na hora de tirar foto você tem pressa tirar foto não pode ter pressa tirar foto e cara e às vezes você demorou pra caramba e você fala assim gente eu vou pedir cliente para tirar foto que eu já demorei pra caramba na unha dela coitada coitada nada tem que sair pelo menos uma foto boa aí você coloca eu já vou te falar entendeu vou só vou mudando e vou vou fazer isso aqui com o celular assim vou tirando que uma eu sei que vai sair boa ângulo da mão gente isso é muito importante né ao invés de assim né com a mão fechadinha ó gente né ao invés de assim ao invés de assim né sempre ó olha a diferença de assim pra isso né gente ó assim ó tá aqui porque eu tô virada né mas é quando você for tirar foto fala pra gente não fazer isso tá deixar a mão fechadinha os dedinhos todos juntinhos tá eu ajeito o dedinho dela porque quanto mais força ela fazer ela fazer ó mais torto os dedos ficam ó quanto mais força um pra baixo outro pra cima então ó relaxa eu peço pra ela abrir a mão e fechar de novo relaxar e eu ajeito os dedinhos dela eu vou colocando tudo juntinho pra poder ficar bem certinho então ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.